Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou o parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá, no qual eu publico vídeos com resoluções para questões de concurso. Confira, o link está na descrição. Hoje apresentarei a divisão de 1904 por 1934. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like para saber dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Bom, eu costumo dizer que é bom que a gente conheça a tabuada do divisor, que neste caso é o 34. Eu não sei de cor a tabuada dele, mas eu sei que 0 vezes 34 é 0, porque é nem uma vez 34. E uma vez 34 é 34, porque é só uma vez 34. Eu posso até dizer sem muita dificuldade que 2 vezes 34 é igual a 68, mas os próximos resultados já complicam um pouco. Então, vamos ver se a gente consegue fazer a divisão sem ter que escrever todos os resultados, tá? A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 1 é menor que 34. Pego mais um algarismo, forma-se 19, ainda menor que 34. Pego mais um algarismo, forma-se agora 190. Ele é maior do que 34 e aí a gente já pode começar a divisão com muita tranquilidade. Eu vou ter que ver um número de 0 a 9, que vezes 34 dê pertinho de 190 sem passar. Eu não sei que número é esse, eu vou tentar fazer uma estimativa aqui. Por exemplo, 5 vezes 30 é 150, 5 vezes 4 é 20, 150 mais 20 é 170, que já é bem pertinho aqui de 190. É claro, partindo daqui, se eu colocar mais 34, eu vou chegar em 204, que aí já passa de 190. Então, o número procurado para começar é o 5. Escrevo 5 no quociente, 5 vezes 34 é 170, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 190 menos 170 é igual a 20. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso esse 4 aqui. Formou-se agora 204, isso é ótimo, porque eu já tenho 204 bem aqui. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 34 dá pertinho de 204 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 6, escrevo 6 no quociente. 6 vezes 34 é 204, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil, porque o resultado de 204 menos 204 é 0. Já que não temos algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada, acabou. A gente pode dizer que 1904 dividido por 34 tem como resultado 56 e o resto é 0. Então, o quociente da divisão é 56, eu vou escrever bem aqui, e o resto é 0. Dessa forma, 1904 é divisível por 34, porque na divisão o quociente inteiro é 56 e o resto é 0. O quociente exato é 56. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. Então, 1904 sobre 34 é igual a 56. Por exemplo, se você quiser dividir 1904 livros igualmente entre 34 escolas, cada escola recebe 56 livros e não há sobra. É uma divisão exata. Para verificar que a divisão foi realizada corretamente, a gente sempre pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, a gente deve encontrar um valor correspondente ao dividendo. Eu estou dizendo para você que sempre o dividendo vai ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. Como o resto foi 0, a gente pode até dizer que 1904 é igual a 34 vezes 56. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!